Olá, meu nome é Malu e hoje nós vamos preparar um bolo de mirtilo um pouquinho diferente. Nós vamos começar batendo na batedeira ou no fuê com 400 gramas de cream cheese com 80 gramas de açúcar. Agora vamos agregar 2 colherzinhas de chá de 5 ml de essência de baunilha, vou colocar 25 gramas de amido de milho, equivalente a 3 colherzinhas dessas de sopa de 15 ml, vou colocar também 2 ovos. Mistura pronta, agora é reservar. Agora em um outro recipiente eu vou colocar 120 gramas de açúcar e raspas da casca de 1 limão. Agora vou colocar aqui 3 ovos, vou bater até ficar um creme bem leve. Agora eu vou colocar 120 gramas de manteiga, manteiga sem sal em temperatura ambiente. Vou colocar 90 gramas de iogurte natural. Vou acrescentar agora 180 gramas de farinha de trigo peneirada. Vou colocar também 1 colherzinha e meia de açúcar de 5 ml de fermento químico para bolo. Vou dar uma leve misturada. Agora eu vou colocar 150 gramas de mirtilo. Agora eu vou colocar na forma. Essa minha forma é de 20 por 20. Coloquei um papel manteiga no fundo, porque a forma é de fundo falso para não vazar massa e também para facilitar na hora de desenformar. Agora eu vou colocar sobre o bolo a massa de creme cheese. Agora é só levar para a sala em forno pré-aquecido 160 graus por 40 a 45 minutos. Bolo já assou, agora é esperar ele esfriar completamente para nós finalizarmos ele. O bolo já está gelado e agora nós vamos finalizar o bolo. Nós vamos bater 60 gramas de mirtilo com 30 ml de água e 40 gramas de açúcar. Agora é levar no micro-ondas por 2 minutos e meio. Nós vamos colocar para derreter no micro-ondas ou no banho-maria, 50 gramas de creme de leite com 150 gramas de chocolate branco. A ganache já está pronta. Agora eu vou desenformar o bolo. Se a sua forma não for de fundo falso, você pode colocar uma película antiaderente em cima, virar no refratário e depois virar de volta no prato onde você vai finalizar. Agora eu vou colocar a ganache por cima do bolo. A cauda de mirtilo ainda está morninha. Eu coloquei ela em um saquinho para facilitar. Fiz o furinho bem pequenininho. Agora com a ajuda de um palitinho de dente, eu vou passar para cá e vou voltar. Se você for servir ele inteiro, você tem que colocar ele primeiro na travessa onde você vai servir antes de colocar a ganache. Eu deixei ele na base da potma porque como eu vou cortar ele, aí não justifica ficar sujando o louço. Agora eu vou colocar ele na geladeira um pouquinho para a ganache ficar bem fria. Depois eu vou cortar. Lembrando que quando eu coloquei a cauda, ela estava ainda morninha, coloca ela morninha, quase fria, para ela poder penetrar na ganache de chocolate. Se ela estiver fria ou gelada, ela não vai conseguir penetrar. Então, coloca ela morninha ou quase fria. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, não esqueçam de curtir. Vocês que ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. E vocês que me acompanham há algum tempo, muito obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima receita. Tchau! Tchau! Tchau!